Ola da música foi do jupim e não tem mulher cantando do tanto de Yasmin Da arte, sigo assim, melhoras daqui pra frente Eu vou cantar com Joás, que ele é fera no refrente Pra agradar a galera que sabe escutar a gente Yasmin é competente, é da arte uma novidade Não conheço a sua história e nem sei da sua idade Mas quem tem o seu talento é muita felicidade Pra galera na cidade vir cantar na região É feito o nosso show, nossa apresentação Pra agradar todo o povo que pagou com emoção Nessa nossa profissão, o seu cheiro é de jardim Amigos, eu não sou pai, mas a Deus eu peço assim Que um dia possa me dar uma filha com Yasmin Quem canta não acha ruim ao povo sei que agrada Cada poeta cantando e a viola afinada E hoje em Iguatú tem tudo e não falta nada E as mim bastante arrasa O repente não atrasa Cada verso que ela fez é mais quente do que brasa Não tem mulher cantando, só tem mamãe lá em casa Eu saí da minha casa nas terras do Piauí Pra cantar para o povão que escuta a minha ti Que paga os repentistas que hoje estão aqui E as mim eu conheci Sua história é divina Se não viu o meu amigo Pois veja que nessa esquina Hoje um poeta gigante Apanhando o domínio Um adulto e uma menina Com repentes bem rimados Agradando ao povo bom Com versos improvisados Essa galera amiga E canta os papos E canta os paros convidados Tanto conta dos recados